A TV Hotéis está aqui com o Dilso Jatair Fonseca Júnior, ele é diretor executivo da rede Cato Saba de Hotéis da Bahia. Como é que está a rede Cato Saba de Hotéis lá? Porque vocês vieram um bom momento no carnaval. A gente está muito bem, nós abrimos o terceiro hotel, o Cato Saba Suites, na Copa do Mundo, e tivemos um excelente segundo semestre de 2014, emendando com as festividades de final de ano, com Natal, Réveillon, Carnaval, e nós estamos com uma boa expectativa para esse ano aí. Essa unidade que vocês inauguraram no ano passado, o Cato Saba Suites, como é que está a performance dela? Você já tem uma taxa de ocupação dentro daquele padrão que vocês esperavam? Como é que está? Nós estamos com uma boa ocupação, a ocupação alcançamos rapidamente, a expectativa, dentro da média da rede, do grupo, é uma ocupação um pouco acima da média de Salvador, até porque nós temos três produtos bem diferentes, até em todos os mercados, e agora nós estamos acreditando muito no crescimento do mercado internacional. E como é que vocês estão fazendo alguma ação nesse sentido para atrair o público internacional? Quais são as ações? As ações que nós estamos fazendo nesse ano, tanto no ano passado como vamos continuar fazendo nesse ano, é desenvolvendo o primeiro turismo para a família, desenvolvendo muito a família completa, a terceira idade, e o mercado internacional, participando em todas as feiras internacionais da Europa e do Mercosul também, e sempre com incentivo, com grandes pacotes, realmente, para incentivar esses três mercados principais. O atual momento que a hotelaria vive, em razão da economia, aumento de taxa, energia elétrica, preocupa de alguma maneira e atrapalha de alguma maneira a performance do Cato Saba? Preocupa, sim, preocupa. Nós estamos tomando algumas medidas de redução de custos, mas preocupa muito, sim, o aumento de custos de energia inesperados, né, dentro de uma situação de, em princípio, de crise no país e na economia, de modo geral, que não acreditamos que seja no setor nem na nossa rede, e principalmente também o risco agora de perder a desoneração, a desoneração da carga tributária. Aí vai dar um grande impacto, né, se perder? No nosso grupo, como também em toda a hotelaria do Brasil. Isso vai ser um retrocesso muito grande aos investimentos, ao que o setor acreditou, ao que investiu de reforma, à abertura de novos hotéis, no Brasil como um todo. Ok, falou para a TV Hotéis, Dilson Jatair Fonseca Jr., diretor executivo da rede de hotéis Cato Saba da Bahia. Obrigado, Dilson. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dilson. Obrigado, Dilson.